Uma bandeira de pirata em um navio da Marinha dos Estados Unidos? E ainda um com a bandeira do escudo do Capitão América? Mas como? A questão da bandeira de pirata é muito mais sombria do que você imagina. Uma coisa que você precisa entender é que diversos navios levam o mesmo nome em toda a história. O Destroyer USS Kid de 1943 começou uma tradição de usar uma bandeira de pirata em homenagem ao USS Arizona, que em Pearl Harbor em 1941 foi o navio mais atingido. O USS Kid teve autorização da Marinha para usar a bandeira e ficou famoso em socorrer pilotos que caíam no mar. O novo Destroyer USS Kid de 1981 entrou em serviço com a mesma tradição da bandeira, mas acabou sendo vendido. Assim, o novo e mais moderno USS Kid de 2007 também manteve a tradição da bandeira de pirata em homenagem a essas histórias. Ele ostenta a bandeira quando sai e entra dos portos e em exercícios militares internacionais. Em 2019, em um exercício militar no Japão, o USS America e o comandante do navio achou que combinava o USS America com o Capitão América. Assim, teve a bandeira do escudo do primeiro Vingador da Marvel. Tchau, tchau.